Pessoal, a Ada, apesar da violência da agulhada dessa madrugada, cuja mínima bateu até agora 0.4852, está fortemente ascendente em relação à agulhada de 19 de janeiro, cuja mínima bateu 0.4713, e que por sua vez também está fortemente ascendente em relação à agulhada de 8 de janeiro, que bateu na mínima 4643. Então 0.4643, depois 4713, e na madrugada de hoje 4852, fundos ascendentes, topos descendentes, é bem provável que essa cunha aqui redunde no estresse em direção à upper da nuvem, ou mesmo redunde no estresse dessa LTB que está linkando esses fundos ascendentes, lá num patamar de 0.56 no mínimo, vai ficar entre 0.56 e a upper da nuvem em 0.57, 0.58. É muito provável que essa acumulação que a gente está desenhando agora redunde numa explosão ascendente, já que em todos os timeframes a Cardano está absolutamente sobrevendida. Já é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, décimo candle vendedor sucessivo, não tem mais para onde cair. A BTC está na mesma situação, daqui a pouco eu volto, vou fazer XMR, Polkadot Kuzama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.